Olá, você sabe o que são os direitos humanos? Você sabe quem são os defensores e defensores de direitos humanos no Brasil? Sou o professor doutor Ulisses Terto Neto, pós-doutor em direitos humanos pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Direito pela Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão, advogado e professor efetivo de Direito, lotado no Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede da Universidade Estadual de Goiás. Em nossa aula de hoje, você irá aprender sobre a perspectiva dos direitos humanos como processos de lutas sociais e políticas por dignidade, assim como quem são os defensores e as defensoras de direitos humanos no Brasil. O que são e o que significam os direitos humanos? Estamos diante de direitos conquistados de uma vez por todas ou diante de práticas para acesso aos bens? Para responder a tais indagações, Joaquim Herrera Flores, em sua obra A Reinvenção dos Direitos Humanos, de 2009, argumenta ser muito importante distinguir o plano da realidade do que convencionalmente costumamos chamar de direitos humanos e o plano das razões que justificam a sua existência. e também dos fins que pretendemos conseguir com eles ou por meio deles. Nesse sentido, Flores realiza uma crítica à teoria dominante, que entende que os direitos são os direitos. Quer dizer, os direitos humanos se satisfazem tendo direitos. Os direitos, então, não seriam mais do que uma plataforma para se obter mais direitos. Segundo Flores, nessa perspectiva tradicional e dominante, a ideia do que são os direitos se reduz à extensão e à generalização dos direitos. Isto porque, nesta concepção a priori dos direitos humanos, o conteúdo básico dos direitos é o direito a ter direitos. O problema, alerta Flores, é que essa lógica tradicional e dominante nos faz pensar que temos os direitos mesmo antes de termos as capacidades e as condições necessárias para exercermos. Portanto, avançando a teoria dos direitos humanos, Flores particulariza o debate em três níveis de trabalho. O primeiro nível refere-se ao o que dos direitos. Nele, Flores propõe que os direitos humanos, mais do que direitos propriamente ditos, são processos. Ou seja, o resultado sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos bens necessários para a vida. Assim, Flores não começa a sua teoria pelos direitos, mas sim pelos bens, exigíveis para se viver com dignidade, tais como educação, moradia, trabalho, meio ambiente, cidadania, alimentação básica, sadia, tempo para o lazer e formação, patrimônio histórico, artístico, etc. Para Flores, os direitos virão depois das lutas pelo acesso aos bens. O segundo nível refere-se ao porquê das lutas por direitos. Nele, Flores argumenta que lutamos porque necessitamos ter acesso aos bens exigíveis para viver, posto que eles não caem do céu. O acesso a tais bens insere-se num processo mais amplo, que faz com que uns tenham mais facilidade e outros mais dificuldade para obtê-los. São os processos de divisão social, sexual, étnica e territorial do fazer humano. O terceiro nível refere-se ao paraquê dos direitos. Ou seja, se as lutas por acesso aos bens devem ser por mera sobrevivência ou por dignidade. Nele, Flores acrescenta um novo elemento à sua teoria, qual seja, dignidade humana, entendida não como um simples acesso aos bens, mas que tal acesso seja igualitário e não esteja hierarquizado, a priori por processos de divisão social, sexual, étnica e territorial do fazer humano. É por isso que Flores conceitua direitos humanos como os resultados sempre provisórios das lutas sociais e políticas por dignidade. Para Flores, portanto, o conteúdo básico dos direitos humanos não é o direito a ter direitos, mas sim o conjunto de lutas sociais e políticas por dignidade, cujos resultados, se é que temos o poder necessário para isso, deverão ser garantidos por normas jurídicas, por políticas públicas e por uma economia aberta às exigências da dignidade. Ou seja, o Estado, em sua amplitude, legislativo, executivo e judiciário, tanto quanto a sociedade civil, são responsáveis e devem buscar a realização dos direitos humanos. Ora, como Flores explica em sua obra A Reinvenção dos Direitos Humanos, de 2009, somente por meio das lutas sociais e políticas têm-se efetivamente direitos. Logo, todas as pessoas devem lutar para terem efetivamente direito ou direitos, para que possam efetivamente exercer seus direitos humanos. Obviamente que isso não ocorre em todo o Brasil, posto que a grande maioria dos brasileiros e brasileiras permanece inerte, sem resistir ou lutar por seus direitos. Há, todavia, pessoas que nunca deixam de lutar pelos direitos humanos. Sejam os seus direitos humanos ou sejam os direitos humanos de outras pessoas. Quem são os defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil? Quem são essas pessoas que nunca deixam de lutar pelos seus direitos humanos e pelos direitos humanos de outras pessoas no Brasil? Terto Neto, 2018, explica que o termo defensores e defensoras de direitos humanos foi desenvolvido no âmbito da Organização das Nações Unidas, quando da elaboração e posterior adoção, em 1998, da Declaração dos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos da ONU. Em seu artigo 1º, há uma interpretação que nos ajuda a definir defensores e defensoras de direitos humanos como aqueles e aquelas que atuam na promoção, defesa e realização dos direitos humanos. Pode-se, portanto, atribuir o termo defensor ou defensora dos direitos humanos a uma gama de indivíduos, grupos e entidades, desde que eles e elas atuem na promoção, defesa e realização dos direitos humanos. Segundo Medeiros, 2012, o que caracteriza, portanto, o defensor ou a defensora dos direitos humanos é o seu trabalho, ação, prática. Ou seja, na medida em que ele ou ela desenvolva algum direito, proteja vítimas ou denuncie alguma violação de direitos, esta pessoa será caracterizada como uma defensora dos direitos humanos. Isto desde que sua ação política se desenvolva, ou seja, desenvolvida por meios pacíficos. Isto é, sem uso de força ou coação física, sem uso de violência física ou simbólica. No Brasil, o decreto 6044, de 2007, define defensor ou defensora dos direitos humanos de acordo com a orientação da ONU, ou seja, grupo, um indivíduo, grupo ou entidade que promova, respeite e contribua para a efetivação dos direitos humanos. Com isso, Terto Neto, 2018, explica que no contexto brasileiro, o termo defensor ou defensora dos direitos humanos refere-se a uma pessoa, um grupo ou uma entidade que está a fazer algo para a promoção, defesa e ou realização dos direitos humanos de forma pacífica. Assim, há de se perceber que os defensores e defensoras de direitos humanos vêm de origens variadas, incluindo ativistas de direitos humanos, membros do clero, parentes de vítimas, líderes comunitários, sindicalistas, ativistas ambientais, estudantes, acadêmicos, advogados, advogadas, jornalistas e alguns funcionários públicos. Qualquer pessoa, grupo ou entidade pode ser designada como um defensor ou defensora de direitos humanos, desde que faça alguma coisa pela promoção, defesa e efetivação dos direitos humanos de forma pacífica. Enquanto muitos defensores e defensores de direitos humanos trabalham dentro de organizações da sociedade civil, ONGs de direitos humanos, por exemplo, grande parte da atividade de defensores e defensores de direitos humanos no Brasil tem raízes fortes nos movimentos sociais de base que se organizaram em nível estadual e federal para reforçar seu impacto sobre as políticas locais e nacionais. ou seja, grande parte dos defensores e defensoras de direitos humanos atuam diretamente nos movimentos sociais e populares em defesa da democracia, pelos direitos humanos e em busca de justiça social, efetiva justiça social no Brasil. São essas pessoas que transformam a realidade brasileira que é marcada por autoritarismo social com suas características tais como pobreza, exclusão, violência e desigualdade são essas pessoas que combatem essas características que combatem o autoritarismo social de forma a construir uma nova cidadania na qual todos e todos possam de fato exercer os seus direitos humanos. Esses são os defensores e defensores de direitos humanos. São pessoas essenciais para a construção de um Brasil realmente democrático. reflita, portanto, como você pode lutar pelos direitos humanos pelos seus direitos humanos e pelos direitos humanos das outras pessoas tornando-se assim um defensor ou uma defensora dos direitos humanos no Brasil. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto